E olha, o acesso aos conjuntos JK, Sol Nascente e Santa Lúcia, através da Avenida Augusto Franco, também conhecida como Rio de Janeiro, estará interditado amanhã. Atenção, hein? Vamos ao vivo no local com o repórter Diego Barros, que traz as informações. Diego, muito boa tarde. Tudo pronto aí para a interdição? Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo ao Balanço Geral. Pois é, o Balanço Geral também é utilidade pública? Ainda não. A interdição começa amanhã, a partir das 7 horas da manhã e deve acontecer até as 5 horas da tarde. E por que isso vai acontecer amanhã? Aqui ao meu lado está o presidente do DR, o senhor Antônio Vasconcelos, que vai explicar. É porque tem uma obra aqui e amanhã tem mais uma etapa dela. Boa tarde, telespectadores aí do Balanço Geral. Dando continuidade, né, essa grande obra de interligação da Avenida Augusto Franco, a Avenida Antiga, a Avenida Rio de Janeiro, hoje a Avenida Augusto Franco, interligação dessa Avenida até a Avenida Gasoduto, no conjunto Orlando Dantas, onde uma das partes dessa obra é esse viaduto, né? Esse viaduto que é uma nova alça que vai dar acesso aí a essa importante Avenida aí que está sendo construída pelo governo do Estado, através do DR da Secretaria de Infraestrutura. Senhor Antônio, e para quem costuma passar por aqui, já que vai ter essa interdição, o que é que deve ser feito para poder evitar e até fazer um retorno antes ou depois? É a mesma mudança que ocorreu 15 dias atrás, que é o quê? Vai ser impedido esse acesso aqui ao complexo JK Sol Nascente Santa Lúcia, ele vai ser interditado. Então, todos os veículos que vão adentrar ao conjunto JK Sol Nascente vai ter que vir da parte oeste da cidade, né, vindo do terminal rodoviário. Então, quem está indo aqui pela Tancredo Neves, passando em frente ao Detran, para adentrar a esse complexo habitacional, vai lá e pega aquele retorno em frente ao conjunto Castelo Branco e pode entrar tanto pela Avenida João do Ouro, como pela outra via de acesso ao conjunto JK Sol Nascente. Obrigado pelas informações do senhor. Relembrando que a interdição é das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. No dia 8 de outubro, que também será no sábado, haverá outra interdição e a previsão para a entrega total desta obra é no final do ano que vem. 60 milhões de reais foram investidos aqui, 40 milhões para a obra e 20 para a desocupação dos moradores que viviam nesta região da cidade. Tiago, é com você. Valeu, Diego Barros. Obrigado pelas suas informações.